E a viagem foi tão longa E na minha caminhada Obstáculos na estrada Mas enfim aqui estou Mas estou envergonhado Com as coisas que eu vi Mas não vou ficar calado No conforto acomodado Como tantos por aí É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo Descansar não adianta Quando a gente se levanta Quanta coisa aconteceu As crianças são levadas Pela mão de gente grande Quem me trouxe até agora Me deixou e foi embora Como tantos por aí É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo Descansar não adianta Quando a gente se levanta Quanta coisa aconteceu É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo